Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, vídeo de hoje eu ia mostrar a minha caixinha da Natura, chegou finalmente, eu tava muito, muito ansiosa, tava ligando todos os dias na portaria pra saber se já tinha chegado, e chegou hoje de manhã então eu vou mostrar pra vocês, vou abrir lá com vocês, é o meu primeiro pedido da Natura, então veio as coisinhas de consultora e é isso, agora eu virei consultora da Natura, e eu tô muito, muito feliz porque eu amo os produtos da Natura, eu acho que eles tem muita qualidade, e eles são sustentáveis e etc então eu gosto bastante, então vamos lá aqui tá a caixinha bem pesada como eu sou, como é o meu primeiro pedido, então eu fiz 60 pontos, que é o pedido mínimo, tá, e eu vou mostrar agora pra vocês, e eu vou mostrar diferente porque geralmente esses vídeos de abrindo caixinha as pessoas focam bem na caixinha mas eu vou mostrando os produtos e eu vou estar aqui presente no vídeo então vamos lá primeira coisa da caixinha veio a minha bolsa de consultora adoro receber essas coisas então, ó a bolsa preta é linda, gente, o material dela é bem legal e ela é bem grandona então, ó bem, bem grandona, tem bolso aqui fora você pode usar ela de mochila pode usar ela normal, como uma bolsa ou ela tem a alça tira-colo também que é bem legal você pode carregar de diversos tipos eu pedi esse creme hidratação reparadora então é uma máscara pra cabelo eu ouvi falar que é muito, muito boa e os produtos de hidratura eles vêm todos lacradinhos é bem legal, ó eu pedi o shampoo da mesma linha de hidratação reparadora ele tem 300ml vem bastante pedi também o condicionador da mesma linha de hidratação reparadora pedi esse creme da Natura de macadâmia da linha Todo Dia eu ouvi falar que é uma das linhas que mais vende da Natura né, tipo esse creme de macadâmia então eu peguei dois, na verdade cadê o outro? então eu peguei dois cremes de macadâmia peguei também outro hidratante da Natura Todo Dia esse aqui é de algodão eu peguei bastante hidratante porque agora que a gente tá no inverno eu acho que as pessoas usam muito hidratante e peguei um de cereja e avelã que é maravilhoso esse aqui é pra pele extra seca o cheiro é incrível incrível e o último hidratante pro corpo foi esse aqui de avelã e romã tem um cheirinho bem suave bem gostoso bem tipo cheiro de banho sabe, é uma delícia e todos eles tem 400ml o que mais? eu peguei um creme hidratante para as mãos e áreas ressecadas também dessa linha Todo Dia e é de cereja e avelã então aqui ó peguei também o creme para os pés dessa linha cereja e avelã né, da Todo Dia vira assim é muito legal para carregar em viagem né, porque a embalagem é pequenininha compacta, né bem legal então, para os pés e para as mãos peguei um creme hidratante para as mãos de algodão eu queria ter pego também de macadamia mas não tinha lá na revistinha então eu peguei aqui ó, para fazer conjuntinho ai, muito fofo né tô apaixonada peguei esses sabonetes também da Todo Dia de macadamia vem 5 sabonetes aqui e gente essa linha de macadamia é maravilhosa eu adoro tem mais o que eu pedi pedi um negócio muito, muito bacana para quem faz luzes para quem tem cabelo loiro que é o shampoo loiro vivo e é aquele shampoo roxo gente, eu amo shampoo roxo e Natura é tudo de bom então eu pedi um para vender sério shampoo roxo é vida o que mais? eu pedi um corretivo para mim da Natura Aquarela para eu testar que eu amo corretivo aqui ó e a minha cor eu peguei acho que deve estar aqui né eu peguei a Beige Claro 1 tá? para mim para fazer iluminação mesmo porque o outro corretivo que eu estou usando ele é mais escuro veio a revistinha Consultoria Natura seu dia a dia então falando um pouquinho de ser consultora natura que depois eu vou ler tudinho veio a revista do ciclo 11 que é o próximo ciclo que para mim vira dia 21 de julho agora e já veio também a no ciclo 12 bem legal veio a revistinha do Cronos para falar um pouquinho dos produtos e tudo mais veio o talão de pedidos eu achei muito fofo muito legal adoro essas coisas eu estou muito empolgada sério que mais? veio o código de ética da Natura veio o livrinho Bem Estar Bem olha falando dos produtos muito legal veio uma revistinha Espaço Natura especial dia dos pais aqui está mostrando aqui está mostrando os kits de dia dos pais os kits que eu vou vender agora bem bacana veio a revistinha de consultoria do ciclo 11 que é o próximo ciclo e a revistinha de consultoria do ciclo 12 ah eu pedi sacolinha também porque eu acho legal você entregar a sacolinha os produtos para eu entregar tipo top né seu creme então eu pedi sacolinha veio vamos ver seja bem vinda a Natura primeiro pedido a gente nunca esquece como eles são fofos e eu não vou esquecer mesmo eu estou muito empolgada veio o bannerzinho escrito aqui tem uma consultora Natura falei que eu vou segurar nos churrascos que eu não sabe o que mais e para terminar veio amostras grátis de hidratante hidratante todo dia veio de macadamia algodão e framboesa e pimenta rosa então veio três amostrinhas de cada tá desses hidratantes bom gente então é isso esse foi meu primeiro pedido da Natura e eu estou muito feliz de ter feito esse pedido de ter virado consultora e vou postar tudo lá no instagram os produtinhos que eu estou vendendo eu vou entregar por correio vou mandar para você para quem quiser e é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei de se inscrever aqui no canal e sigam nas redes sociais o meu instagram é no snapchat e no facebook blog um beijo e até amanhã na hashtag dia todo dia tchau tchau